Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos explorar 17 ideias incríveis de casas de adobe bioconstrução. Se você está procurando uma opção sustentável, econômica e natural para construir sua casa dos sonhos, a bioconstrução com adobe é uma escolha fantástica. Adobe tradicional. Começamos com a beleza da construção em adobe tradicional. Essas casas têm uma aparência rústica, encantadora e oferecem um ambiente acolhedor e confortável. Casa de adobe moderna. Aqui temos uma versão contemporânea da casa de adobe, combinando materiais naturais e design inovador. Essas casas unem o melhor dos dois mundos, tradição e modernidade. Casa ecológica. Uma das principais vantagens da bioconstrução é o uso de materiais ecologicamente corretos. Essas casas são construídas com adobe, um material natural e renovável, minimizando o impacto ao meio ambiente. Casa solar passiva. A bioconstrução também pode ser combinada com a arquitetura solar passiva. As casas são projetadas para aproveitar ao máximo a luz solar e o calor, reduzindo a dependência de energia externa. Casa com telhado vivo. Imagine uma casa de adobe com um telhado vivo cheio de plantas. Essa ideia traz benefícios ambientais, como isolamento térmico e absorção de CO2 e beleza natural. Casa sustentável e autossuficiente. Outra ideia fascinante é construir uma casa de adobe que seja sustentável e autossuficiente, utilizando sistemas de captação de água da chuva, energia solar e compostagem. Você pode ter uma casa que respeita o meio ambiente. Casa em formato de dome. Os domes são estruturas arquitetônicas impressionantes. Imagine uma casa de adobe em forma de dome. Essa abordagem única oferece espaços amplos, eficiência energética e uma estética incrível. Casa de adobe multiníveis. Com a bioconstrução em adobe, você pode criar casas de vários níveis, aproveitando o espaço vertical. Essa ideia é perfeita para terrenos menores, onde você deseja maximizar o espaço disponível. Casa de adobe com pátio interno. Que tal uma casa de adobe com pátio interno? Essa configuração permite a entrada de luz natural e a criação de um espaço ao ar livre, privativo e acolhedor. Casa de adobe com jardim de inverno. Integrar um jardim de inverno em uma casa de adobe é uma maneira maravilhosa de trazer a natureza para dentro de casa. Esse espaço também pode ser usado para cultivar plantas e ervas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.